O sol nasce, eu me ponho, o sol brilha, eu só sou sombra, sol, luz natural, eu não brilho já faz algum tempo, nem me lembro, o sol tem som, muda, eu me escuto, o sol nasce, e quando ela despertar, o seu sorriso será o meu sol. Sou magra, Marta Gonçalves Schweng, Marta Schweng, melhor. Obrigado, Marta. Obrigada a você.